Tu não achas que antes de me pedires os bicos, devias dizer para eu começar a gravar? Este homem olha para mim e diz logo, traz lá os bicos. Pessoal, hoje vamos afinar o A3 TDI com o Nitro. É verdade, não estão aí. Tu estás doido, não? Este homem está doido. Pessoal... Ainda de dia. Xiii, mala da escola, mala da escola, botijas, está aqui, toma, tudo teu. Malta, parrilha Motorsport, o homem não tem uma camisola, mas basicamente nós estamos aqui no parrilha Motorsport. Como vocês já viram, já afinámos este carro natural, mais coisa, menos coisa. Ele fez um fecheiro novo que eu ainda não testei, vamos testar hoje o natural. E como vocês podem ver, temos aqui uma botija que não é aquela da Santa Chips, porque esta estava cheia e a da Santa Chips ainda não está, então trouxeste esta. Portanto, é isso. Vocês já sabem, se quiserem comprar o kit Nitro, falem com a Santa Chips. Depois, aqui, não falando muito, mas mostrando alguma coisa, como vocês podem ver, aqui está o kit Nitro a ser controlado com o manómetro aqui da Sinome Performance, que é basicamente o controle metanol e tudo mais. Vídeo anterior vocês têm acesso a tudo isso, mas agora o parrilha já nos explica mais ou menos. Também instalamos aqui o manómetro 10GTs, que é para isto estar tudo a ser controlado da melhor maneira possível. Já aqui, acerca dos bicos, abre-me esta mão. Deixa-me ver. Xiii, como que cara assim? Isto basicamente é por tamanhos. Ou seja, eles têm tamanhos por medições de... é milímetros mesmo, não é? Quarenta. Parrilha, enquanto estás a ver isso, explica-me uma coisa. Na afinação de Nitro para a afinação natural, não dizendo os teus truques todos, porque cada um trabalha à sua maneira, o que é que tu podes nos dizer aqui que muda? Porque é uma coisa é certa. E eu nunca vi ninguém a falar acerca disso. Ninguém. Toda a gente é... vão em andamento, ligam o Nitro e puxam. Eu não sei se a malta tem noção. Um carro natural não é o mesmo que um carro de Nitro. Ou seja, um carro que entra Nitro não pode ter o mesmo cheiro que tem ao natural. À partida. Jesus! Jesus! Meu Deus do céu! Para onde é que tu vais, filho? 75 cavalos. Vamos tentar chegar aqui. Vamos ver se isto está abençoado. O Nitro aumenta a admissão de ar no motor, o que depois, conjugado com mais combustível, gera mais potência. Pronto, é isto. Porque a malta pensa que é só injetar Nitro e que isso é que faz dar cavalos. Mas não é verdade. Quando o Nitro, injetado, simplesmente dá cavalos, é quando já há um excesso de combustível que não está a ser queimado e que o Nitro acaba por ajudar a limpar. Mas não é propriamente o Nitro que faz aumentar os cavalos. É a combinação dos dois. Mas podemos comentar também que, não vamos comentar, mas a afinação do turbo tem de mudar, a afinação eletrónica tem de mudar para o fecheiro. Lá está. Não é chegar e montar porque a velocidade e a rapidez que o Nitro transporta faz com que exista muita coisa a acontecer antes do carro conseguir corrigir. Exatamente. E é basicamente isso que vocês têm de mudar para então não meterem Nitro e fazer piques de pressão às balas e tudo mais. Eu sempre tive esta ideia porque era a maneira que eu vi a acontecer. Eu pensei, sempre vi, que é literalmente o pessoal chegava, nem alterava mapas na centralina, nem alterava centralinas, apenas chegava e dava Nitro. E pelo que entendi, seguindo a lógica das coisas, não é assim que funciona. É um bocadinho mais complexo que isso. É preciso alterar o fecheiro, por exemplo, se for andar natural, vou natural, se for andar de Nitro, altera o fecheiro para o Nitro, ou seja, não é só ativar o Nitro, mas sim ativar também o fecheiro. É assim, depois, também muda muito do Nitro para Nitro, porque nem todos os gases são gases, não é? Não, Nitro é uma coisa. Ou seja, o óxido nitroso é uma coisa. Há é muita gente... Que vai enchendo de outras maneiras. Que enche com outros gases que não são Nitro. E isto pode fazer diferença e faz no andamento. Não, e depois faz toda a diferença no andamento. Pessoal, é isso, eu agora lá dentro já vos falo um bocadinho mais acerca do manómetro do Snow, ou vocês vão entender ao longo da conversa, subscrevam o canal e, mais uma vez, apoiem aí o parrinho, se vocês quiserem fazer promoções, sejam no que for. Ainda agora saio aqui uma carrinha de trabalho. Falei com o homem, o homem é um homem que entende bastante disto, ele explica, ele pega nestas coisas, ele explica tudo atrás para a frente. Não há explicação da maneira como ele transparece estas coisas, mas não adianta também explicar tudo para as câmeras, porque cada um trabalha à sua maneira e existe sempre aquele que acha que é desta maneira, aquele que é daquela, e ele não gosta de meter confusão. E bem, portanto, vamos lá montar isto e vamos à estrada testar. Pá, vou ser sincero, estou com algum medo, nunca andei de nitro, a única vez que andei de nitro foi no carro do G, o Red Bullet, mas foi em Fátima, ou seja, o carro patinava de qualquer maneira. Aqui vai ser em andamento, vai ser em estrada, é totalmente diferente. Mau, isto não é como a mancha, que é mau ou agressivo. Eu sou mau e agressivo, mancha, um abraço, leves a mau. Aliás, eu não levo, o pessoal é que vê, leva a mau e vai lhe dizer. E eu e ele, aímos as situações. Eu a mim, vocês não vão deverem confusão nenhuma, vos garante. O que é que vamos fazer agora? Estamos aí para a pista de testes, vamos experimentar natural, como vocês podem ver, tem aqui o manual da Snow Performance. É aqui que nós vamos controlar, isto faz também o duty cycle, não é? Sim, eu consigo controlar o mínimo da pressão, certo? Ou seja, a pressão a que ele começa a injetar e a pressão a que injeta 100%. Ou seja, nós vamos ficar com um bico como se estivesse dividido em dois. Exatamente. Ou seja, vamos ter uma entrada e depois dessa entrada, temos o quê? Temos o máximo do gás, ou seja, o mínimo de... Espera, 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 espera. Queres que carregue em qual? Carregue em terceiro. Vai, carregue agora. Ok, 2.500. 2.500. Olha só para a pressão. 3. Três? Este mapa está outra coisa, a vista terceira, caixa de seis, longa. Está bem, está. Natural. O que é que nós fomos fazer? A Centro de Rio não estava aqui a comunicar com a OBD, fomos a casa trocar o code. Este mapa, então, tem a geometria do turbo, mais coisa, não coisa, e tem menos pressão. É, um bocadinho menos pressão. Aqui, como é que queres pôr aqui o máximo? Então, duração, está a entrar a 1.3, vai dar sinal a 1.3, o máximo? 2.3, está bom? Está bom? Está. De onde já horta? Pode esperar, não é? Pessoal, estou nervoso de caralho. Barrilha, abri a bilha. Abriste? A ver. Abre? Ai. Injeção horta. Ai, mas puxa só depois ali, que é quando dizes que tens espaço. Pessoal, estou nervoso de caralho, vocês não têm noção. Ai, vai abrir. Terceira? Iam. E aí, pessoal, isto não está a sangrar ainda. É, deve estar a sangrar. Foda-se. Tenho medo, tenho medo. Tenho medo. Oh, pessoal, eu sei que há só fita. Pessoal, não é, meu irmão. Nunca conduzido nitro e é, tipo, vocês saberem que podem mandar tudo que caralho assim, tipo. Então, espera aí, agora antes de tirar-se para cima, muda aí o máximo. Hã? Muda o máximo. Queres mudar o máximo de caldo? Aqui? Aí, pode-te meter a 2. 2. E o outro mete, tipo, mínimo, mete a 1.1. Sim. Ok, ou seja, agora, neste momento, vai dar meio sinal a 1 bar. Sim, vai entrar a 1 bar e vai fazer, ou seja, a injeção completa a 2 bar. Sim, vai entrar a 1 bar e vai entrar a 1 bar. Oh, que descanso! Jesus! Já perdi o medo! Oh, esquece! Fecha! Fecha! Oh, tá perfeito, não é? Mas não é, tipo, pelo carro, um gajo controla, tu vês o carro, é, é, não é só, é mesmo, o carro em cima, ou muda tanto. Já não tem. Mas mesmo assim, mas com este mapa, já não puxa o puxamento natural. Ah, mas eu gosto, olha que gosto! O que é que queres fazer? Queres muito mais? Queres muito mais? Bora, vamos agora, pessoal, vamos mudar isso. Pessoal, vamos mexer aqui o meu tiro. Pronto, já está escolhido. Vamos experimentar agora o número 72. Pronto aí. 150 cavalos. Viemos cá para isto, saímos daqui com isto. Mas, barrilha, queres dar as honras de abrir a petija? Pessoal, então, como vocês já viram, estamos comigo de 150. São basicamente 100 cavalos a mais. O que é... É. É o que é. Já está a abri-lo. Eu vou tratar aqui da minha parte. Este do meu nome até é muito fixe porque lá está, eu consigo controlar tudo. Não, 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 deixa eu ver. É fudido, não. Não sei se é um seletor, já amamado. Porra, assa. Vai, bota aí. Bota aí, outra. Bota. Vai. Vai. Bota, 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 bota com a qualidade do mundo estamos a testar de noite, mas há um TDI, eu não posso andar aqui durante o dia a fazer estas coisas, um grande obrigado à parrilha, isto estava por ser a brutidade, o próximo passo é ir afinar a banco, levar este homem também ao banco, vamos tentar ver se há aqui alguma coisa que dá para melhorar ou não, no banco também se tem noção, porque ele aqui patina muito. Queres ver quantos cabais é que eu tenho? Queres voar ao banco? Quantos actuais te tens? Grava-me esse escape! Pau, portem-se bem, até uma próxima, mas enfim isto toca! Pessoal, eu por mim estava feito, mas este homem, ai tal, vamos dar mais um bocado, ele tirou os 200, eu os 165, vamos ver, já puxa, já puxa, já puxa, mas olha que para baixo virar, deixa-te a fechada, já puxa, vamos à terceira, ON, já lhe dei o ON! está secretário, legal! Blow by on by.. Já briste? É bem! está parecido! ено enfants! Olha! Estás bem? Não! Fug! Fug! Vamos! zwei! Malta, quase cortámos uma quinta aqui a subir, assim, assim. Opa, não tem noção, é uma DRW, malta, quem souber, diga aí, estamos a cortar às 5300. 400. 400, portanto, quem souber, diga aí nos comentários, para um gajo ter noção, eu não sei, eu diria se calhar uns 220, 230, a subir ali, a subir ali, a pisar depois da rua. Posso? Ah, espera lá, está aberto? Acho que não. Aberto é para lá, não é? Está aberto. Está aberto. Vamos lá, então. Vai. Pessoal, pá, tu... Ah? Não posso. Mete-o outra vez. Bora. Ok. Vai. Ok Sim senhora Pessoal, agora sim Até uma próxima Pessoal, estive aqui a ver A botija provavelmente já está praticamente vazia Que ela já está leve mais Por isso é que o parrinha estava a dizer a verdade Aqui os 175 já não aprovaram daquela maneira Agora no Brunalto, em andamento ficou melhor Mas chegou-se o Brunalto, já não estava aquela cena Ou seja, esqueçam, uma botija malta Para afinar o carro, Jesus Eu acho que vou tirar o kit nitro Mas é isso, tem que encher a botija Vocês notam perfeitamente que o 150 Ele estava com outro tiro ali no Brunalto Aqui já não estava a cortar da mesma maneira Vou meter então o natural e está feito Uma coisa que vocês vão descobrir em breve